Muito boa noite, como estamos? Hoje eu tenho uma coisa para falar, daqui um ano você vai desejar ter começado hoje, é isso mesmo, hoje nós recebemos a mentora de planejamento pessoal e produtividade, a Monique Silva, uma grande amiga, uma conterrânea minha daqui das Minas Gerais, a Monique já está e nós vamos falar sobre a procrastinação, sobre o porquê deixamos tudo para depois, para quem não me conhece, meu nome é Elton e estou recebendo a Monique nesse instante. Olá, boa noite. Tudo bem, Monique? Graças a Deus, e por aí? Tudo em paz, graças a Deus, um prazer recebê-la, viu? Já agradeço aqui a sua disposição, seu aceite, para nós é um prazer aprender sobre esse tema que é tão importante para todo mundo, né? O prazer é meu, Elton, de estar aqui e poder agregar um pouquinho mais para tua turma aqui também. Estou super feliz, empolgada. Muito bom, o Machado hoje tem festa, né? Dois filhos de Machado fazendo uma live, isso é um feito para a cidade. Que coisa boa, né? Somos o orgulho machadense. O orgulho machadense, dá para ouvir os fogos daqui. Você está em Machado ou está no Rio? Estou em Machado, essa semana estou em Machado, mas na sexta já volto para o Rio. Fico nessa vida de nômade. É bom, é uma boa vida, né? Quando você vai para o Rio e volta para Machado, dá um equilíbrio legal, assim, de vida. Bastante. Tem seus prós e seus contras, né? Nos dois lugares. Com certeza, imagina. Estava te apresentando, falando para o pessoal que você é mentora de planejamento pessoal e produtividade, né? Você quer falar para nós aí, para introduzir o que é isso? Para quem não conhece, o que você faz efetivamente? Falo, falo sim. Então, gente, eu não consigo explicar sobre isso sem falar um pouquinho da minha história, sem falar por que eu entrei nessa onda de planejamento pessoal e produtividade. Hoje eu tenho 32 anos e eu trabalho desde muito cedo, né? Porque quis ser independente financeiramente e tudo mais. E eu sempre trabalhei em empresas bem bacanas até, cresci, me desenvolvi. Só que em determinado momento eu me vi perdidona ali dentro dos cargos que eu estava, como é que fala? Estava atuando. E me bateu aquela coisa, com 28 anos de idade, me bateu aquela coisa muito assim, tá, e aí? Vou chegar nos 30, o que eu vou fazer? O que eu quero da minha vida? Eu me senti muito perdida. Sempre gostei muito de comportamento humano, né? Desenvolvimento e tudo mais. Mas nunca tinha colocado nada muito em prática. E foi com 28 anos que eu falei, não, agora não tem jeito. Eu quero me sentir realizada de alguma forma. Daí eu comecei a estudar mais sobre o tema e vi que o meu maior erro era o quê? Não ter um planejamento, não ter meta, não ter visão, sabe? De futuro, de vida. Eu ia meio que vivendo meio, deixa a vida me levar. Abraçando as oportunidades que vinham, mas nem sempre faziam tanto sentido pra mim. Então foi aonde eu decidi estudar mais sobre o tema e hoje, depois de dois anos aí, me intitular como mentora de planejamento pessoal e produtividade. Isso tem uma... Como é que eu vou falar? Tem um valor emocional muito grande pra mim, porque foi... Não querendo ser clichê, porque eu também não gosto de ficar usando essas palavras muito clichê, mas foi muito a minha viradinha de chave, sabe? E quando eu falo disso, não é só sobre coisas extraordinárias, coisas muito grandes. Eu acho que a produtividade é a gente começar a entender que é sobre o que a gente faz, a qualidade que a gente está entregando, do que quantidade. E eu sempre pensei muito em quantidade. Eu, né? Eu tinha que estar trabalhando, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, não podia estar parada. E quando eu me vi, assim, fazendo de tudo, mas não fazendo nada, sabe? Que fizesse sentido, eu comecei a me desenvolver nesse tema de produtividade e planejamento pessoal, que eu acho que são duas coisas, assim, essenciais. Eu acho que deveria... A gente deveria estudar isso na escola mesmo, né? Enxergar o que a gente quer, poder... Traçar metas aí, pequenas, grandes, médias, não importa. Mas pra gente conseguir ter esse sentimento de realização, de falar, nossa, eu tô indo no caminho certo. Sabe? Esse senso de direção, eu não tinha, eu não sei qual que é a tua percepção sobre isso. Mas eu acho que quando a gente não tem um objetivo, a gente perde o senso de direção. Então, meio que a gente fica dando... Andando em círculo na própria vida e não sabe o que tá fazendo. Então, foi por isso. Com certeza. Sempre aquela insatisfação pela manhã, né? De não saber pra onde tá indo, onde quer chegar e tudo mais, né? Exato. Então, foi meio que isso. Eu comecei a trabalhar com planejamento pessoal. Hoje eu tenho um projeto, né? É o Efeito Elas, que eu tenho uma sócia, a Luísa, e a gente desenvolve pessoas lá, tanto profissional quanto pessoal. Tá rodando super legal. Foi um dos sonhos que eu tirei do papel. Então, quando eu falo que eu consigo ensinar, é porque eu mesmo coloquei em prática, né? E eu também atendo individual, ajudando as pessoas a criar estratégias pra que elas possivam aquilo que elas querem. Eu vejo muito esse assunto espalhando na internet, o povo meio que cuspindo regras, sabe? Tem que ser assim, tem que ser assado. E eu aprendi muito sobre fazer aquilo que faz sentido pra mim, que funciona pra mim. Então, o meu trabalho é muito isso. Como é que fala? Pegar aí a personalidade da pessoa, o jeito que ela funciona e conseguir criar estratégias pra que ela coloque aí pra funcionar as metas que ela tem, o planejamento de vida que ela tem. E é isso. E eu adoro trabalhar com isso. Eu acho que eu não seria tão feliz atuando em outra área como eu tô. Tô bem realizada de poder ajudar as pessoas dessa forma. Muito bacana. A gente não conhece tanto, né? Igual você diz. A gente sempre ouve falar aí, e muitas vezes até no sentido pejorativo, né? Nessa questão aí de planejamento pessoal, da questão do coach. Que tem muita gente que acaba que estraga um pouco esses conceitos, né? Tenta vender alguma coisa de toda forma. Mas eu considero um trabalho mega importante, né? O que vocês fazem, assim. Você conseguir dar um norte pra uma pessoa é uma responsabilidade imensa, né? É uma coisa muito legal. Muito. E como você falou, né? De coach e tudo mais, acaba caindo muito na boca do povo. Porque, como em todas as profissões, eu acho que existem profissionais que são a... Como é que fala? A maçã podre, essas coisas. Acabam desvirtuando ali a profissão. Mas que bom que você tocou nesse assunto, que eu vou poder até falar aqui pros nossos seguidores, né? Eu acho que eu nunca bordei isso no meu Instagram. Mas quando eu comecei a estudar o coach, eu fui lá fundo e entendeu o que que era, né? E às vezes as pessoas confundem com terapia, com tratamento. E na realidade, o coach é muito prático. Ele vem pra quê? O coaching é uma ferramenta que a gente consegue trazer mais clareza em relação ao objetivo das pessoas. Então, o coach não trata. Eu até costumo falar pros meus clientes. O que a gente vai falar aqui agora é sobre o presente e o teu futuro. O passado, se a gente for, dá uma pistuladinha lá. A gente precisa de um profissional que esteja apto pra isso. Que é o psicólogo, psiquiatra. Lógico que a gente fala um pouquinho, né? Sobre a tua história. A gente vai lá, busca referências de comportamento e tudo mais. Mas mexer nas queridinhas mesmo não é a parte do coach. Do profissional de coach e da mentora. Isso aí já é mais... Como é que eu vou te falar? Isso aí já é mais... Uma terapia mesmo. Uma terapia. O coach, ele é o quê? Ele é focado em ação. Ele é focado em estratégia. Ele é focado em te tirar do lugar. Eu acho que a terapia é o autoconhecimento. É o pacote. Quem puder fazer a terapia junto com o coach vai virar um MacGyver. Mas entre um e outro você precisa entender qual que é o teu momento. O que você está precisando. Se é mais tratar algumas causas ou se é mais sair da zona de conforto. Que é o que a gente vai falar aqui também. E eu me apaixonei pelo coach. Eu fiz terapia a vida inteira. Amo. Sou apaixonada pela psicologia. Mas foi o coach que me tirou do lugar. Foi o coach que me fez sair da zona de conforto. E faz até hoje. A Luísa também acha maravilhoso aí o coach. Cadê? Eu não estou lendo os comentários se não eu me perco. Porque está bem na minha cara. Para quem fica embaixo é ruim, né? Fica bem na cara passando. Ela é uma das nossas alunas do Projeto Elas. Ela também é coach e é uma ótima coach. Excelente. Agora eu já vou entrar de sola, assim, sabe? A pergunta de um milhão de reais, né? Bora. Por que procrastinamos tanto e deixamos tantas coisas para depois? Então, Elton. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que abordar aqui sobre procrastinação é a gente naturalizar. Porque todo mundo vai procrastinar uma hora ou outra, né? Eu falo bastante sobre prioridade. Procrastinar a gente vai ter que procrastinar alguma coisa. E é onde a gente precisa entender quais são as nossas prioridades para que a gente escolha o que vai procrastinar. Então, o primeiro ponto é não queira ser a pessoa que não vai procrastinar nunca, que vai eliminar isso da vida porque não existe, né? A gente tem 24 horas para, sei lá, ser profissional, pessoal, mãe, pai, marido, tio, amigo. Então, meio que a gente precisa ter esse jogo do cinturo para entender o que deve ser procrastinado e o que não. Mais uma coisa sobre procrastinação que eu falo que é metade do caminho andado quando a gente vai pensar em procrastinação. É entender o porquê que você está querendo fazer essa coisa, né? O que a gente procrastina? Vamos jogar real. Eu gosto de trabalhar com um problema para a gente resolver. Alimentação saudável, por exemplo. A gente pega e fica procrastinando alimentar saudável. Ah, não, só mais hoje. Não, só mais hoje. Um lanche, uma pizza, não sei o quê. Só mais hoje, só mais hoje. E o que acontece? Quando a gente não tem um objetivo muito claro na nossa cabeça sobre isso, né? Sobre por que eu quero me alimentar saudável. Por que que... Qual que é o meu objetivo com essa atitude que eu vou tomar? Se isso não está muito claro na nossa cabeça, a gente não consegue controlar o nosso comportamento. Que é o que a gente tem controle, né? O comportamento é o que a gente tem controle. Então, na nossa cabeça tem que estar muito claro o objetivo que a gente tem com aquele comportamento que a gente está almejando. Falo isso com exercício físico. Por que eu quero fazer exercício físico? E tem que ser uma coisa muito clara. Sei lá, guardar uma grana. Por que eu quero guardar essa grana? Quando a gente entende claramente por que a gente faz o que a gente faz, Na hora de procrastinar, fica muito mais fácil de cortar essa atitude, de cortar esse ciclo de procrastinação. E aonde a gente chega também, você até falou, que a gente ia falar, até anotei aqui, que eu acho importante isso. Quando a gente procrastina uma coisa muito importante pra gente, o que que acontece? O ciclo da procrastinação. Dá aquele desânimo. Aí a gente não tem resultado. Aí a gente fica com a base. Até imprimi aqui, que eu achei bem legal, lá do seu Instagram. Não sei se vai dar pra galera ver muito bem que é o ciclo aqui da procrastinação. Tá no Instagram da Monique. Depois vocês olham lá. É exatamente isso. Entender, então, entende o porquê que você... O que que você vai procrastinar ou não. Quais são as suas prioridades no momento. E depois colocam um objetivo muito claro em relação àquilo que você quer. Ai, vou traçar uma meta, sei lá. Eu quero... Vou... Deixa eu ver. Eu só consigo pescar exemplo voltado à saúde, dinheiro. Se você tiver outra coisa. Se os seguidores também quiserem, mandando pra gente aí... Sim, fica à vontade. Dúvida alguma coisa, eu vou respondendo com o exemplo de vocês. Pode usar seus exemplos aí, que saúde e dinheiro é o que a gente mais busca. Pode ficar tranquilo. Então, é isso. Por exemplo, eu quero viajar. Quero fazer uma viagem internacional o ano que vem. Se eu tenho isso claro na minha cabeça e forte o meu porquê, o que que vai acontecer? Na hora que eu, sei lá, pensar em gastar um dinheiro mal gasto, que vai ser aquela coisa que... Aquela compra que eu não deveria fazer. Eu já vou pensar, pera. Eu tenho uma viagem, eu tenho um objetivo. Então, vou juntar. Vou segurar aqui. Mas isso tem... Eu sempre falo. Às vezes, a gente... As pessoas subestimam muito a escrita, sabe? Quando eu falo, gente, papel e caneta é a melhor coisa que existe pra ter clareza. Então, não adianta ele estar na minha cabeça. Não, não tá. Se tá na cabeça, não tá. Então, tem... Precisa estar ali no papel pra que você... Como é que fala? Absorba mesmo o que que você quer. Tenha clareza. E eu sempre falo também. Já pega o post-it e, ó... Coloca no espelho, coloca no ar da roupa. Um lugar que sempre esteja te lembrando do que que você quer. E volto a dizer, ó... Eu sempre falo isso. Quando a gente fala de objetivo, meta, essas coisas... Não precisa ser nada grande, gente. Às vezes, a tua meta é ir todo dia na academia. Dessa semana. Começa aos poucos. Vai todo dia na academia essa semana. Então, eu quero ir sete dias. Então, coloca lá o teu objetivo. Por que que você quer ir sete dias na academia? Qual que é o teu foco? É uma viagem? É emagrecimento? É... Sei lá. Condicionamento? Então, precisa estar sempre muito claro. E muito na nossa cara. Pra estar lembrando sempre. Até que depois vai virar hábito, né? Depois de um certo período. Alguns... Alguns... Como é que eu falo? Autores dizem 21 dias. Outros falam 30. Mas é isso. Nossa, aqui é muito valimento, né? Passou uma motinha de leve. É o iFood passando. Sempre me incomoda. Mas vamos que vamos. Imagina. Muito legal essa questão aí. A minha filha faz muito isso com post-it. Você pega lá o espelho do quarto dela. Tá rodeado. Tem dia lá, sabe? É muita coisa escrita. E ela escreve em inglês. Então, às vezes, eu nem entendo. Eu falo, deve ser coisa boa. Tá tudo certo. Tá que é uma preguiça de traduzir, sabe? Mas ela usa muito essa tática. Estamos aí na oficina do vovô. É o meu amigo Silvio. Ele acabou de passar por uma bariátrica. Que ele tá nesse processo total aí de mudança de vida. E falou que não perdi a live hoje nada. Por nada, sabe? Então, é um belo exemplo aí. É muito legal. Tá mudando aí. Mas é isso. Esse é um objetivo grande quando, nesse caso, né? Já queria deixar aqui muito... O meu... A minha sincera admiração por você e pelo teu foco. Que eu venho acompanhando também no teu Instagram. De correr todo dia. De fazer exercício. De focar em comida mais saudável, né? Por conta de tudo que você passou. E assim, sério. Eu acho que a gente tem que olhar e pegar como exemplo. Eu sei que não é fácil, né? É desafiador. Muito desafiador, eu acho. E... Eu acho que a gente precisa disso, sabe? De ter essa visão. Todo mundo pode. Todo mundo pode. O que eu preciso fazer? Todos os dias. Ter constância, né? Pra chegar no resultado que a gente quer. E você sabe que se você não fizer aquilo... Tudo aquilo que você fez. Tudo aquilo que você... Como é que fala? Todo o trabalho. Todo o desafio que você já passou. Ele vai ficar pra trás. Então, precisa de foco. Precisa de constância. E você está de parabéns. Tô gostando de ver. Imagina. Muito obrigado. Realmente é uma mudança grande, assim. E é o que você falou, né? É um start. Mas é constante mesmo. É o que eu sempre falo, sabe? Não falta motivação. Falta disciplina. A motivação, eu acho que ela acaba muito rápido, sabe? Tipo... Ah, vou começar uma dieta. Eu acho que uma semana aí você já perde aquela motivação. Agora, disciplina é uma coisa que tem que ser constante, né? Eu acho que você fala muito sobre disciplina, sobre foco, sobre realmente escrever e levar ao pé da letra aquilo, né? Mas deixa eu desmistificar uma coisinha. Sim. Deixa eu desmistificar uma coisinha. Quando eu descobri isso, foi outra viradinha de chave. Por quê? Motivação, às vezes a gente acha que é uma força do além, que vai vir, vai encher a gente de energia e aquela coisa. Só que motivação nada mais é do que o motivo pra agir. A própria palavra, se a gente desmembrar, já é isso. Motivo, ação. Motivo, ação. Então, quando você entende que motivação não é uma força do além, que vai vir e vai te levantar todos os dias e vai te fazer ficar focado, você entende que motivação é ter clareza do motivo que vai te empurrar pra frente. É aquele negócio. É acordar e lembrar qual que é o teu motivo. Motivação é isso. Qual que é o teu motivo? O que que te move? O que que te faz acordar de manhã? Você malha à tarde, né? Você malha à noite. No meu caso. Malha à noite. O que que me faz acordar de manhã, 5h30, 15h pra 6h, ir pra academia? Eu tenho o meu objetivo. Então, isso é a motivação. Isso que me empurra pra fazer mesmo que eu não queira fazer. Entendi. É, realmente, a motivação é o que você disse, né? O motivo pra agir. É bem mais gostoso acordar, por exemplo, domingo eu acordei às 5h pra ir correr. 5h da manhã no domingo, a minha esposa quase me mata. Até a Tainá Live, a Priscila. Aí ela quase me dá um tiro, sabe? Mas logo ela entende também. Mas, assim, é coisa de louco, sabe? Você acorda às 5h da manhã pra sair correndo. O domingo eu corri quase 2h30. Então, não há motivação que sustente isso. Isso aí é disciplina. Isso aí é uma coisa que realmente muda dentro da gente. É, assim, deve ter como explicar a psicologia. Vocês, profissionais, tudo. Mas, pra nós que vivemos, às vezes, é um start mesmo, assim, sabe? É comportamento, né? O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, ele sempre vai tomar a atitude mais fácil pra ele. Quando você insere um hábito na tua rotina, né? Você tem constância naquilo que você faz. Pra ele é a decisão mais óbvia. Então, se você acorda às 5h, não é aquele negócio de você acordar e ficar pensando. Nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou? Ah, não vou, deixa o vento, não. Pro cérebro, quando torna hábito, isso já é uma coisa automática. Ele já guardou a memória que é isso que ele faz naquele dia, né? Naquele momento, então, é pau na máquina. E, ao mesmo tempo que a gente inclui um hábito, se você fica muito tempo sem fazer, ele, como é que fala, ele limpa a memória e armazena novos hábitos. Então, assim, recomeçar é sempre o mais difícil. Por isso que é bom ficar ali no foco sempre. É. Tem um post seu lá no Instagram que eu achei muito legal também. Até pedi que a gente comentasse, né? Que é os três passos, assim, digamos, pra acabar com a procrastinação, né? Lógico que não é uma fórmula igual você disse, né? Tem a individualidade de cada um. Tem a história por trás de cada um. Mas existem, assim, alguns nortes que dá pra ser seguidos, né? Uhum. Então, nesse post eu falei bastante sobre... A gente entendeu o porquê, né? Entendeu? Essa foi a pegada que eu falei antes. Entendeu o porquê que você tá fazendo? Ou porquê que você tá deixando de fazer? O que que tá dificultando? Criando um adendo aqui. É muito legal também, o Elton. Eu sempre falo. Eu falo comigo sozinha sempre. Quem me acompanha, quem assiste as minhas aulas, eu sempre falo isso. Eu falo muito sozinha, me questiono. E é importante você ter essa... Sabe? Ter esse... Como é que eu vou te falar? Esse negócio de se questionar. Por que que eu não tô fazendo? O que que tá difícil pra mim? O que que tá difícil? E tentar enxergar uma maneira de facilitar o negócio. Às vezes a gente coloca uma meta muito alta. Ah, não. Eu quero ir pra academia sete dias na semana, por exemplo. Vou correr sete dias na semana. Pra quem não corre nada, pra quem não tem esse costume. Parece ser uma coisa meio que... Né? É muito. Então por que que você não começa com três vezes? Por que que não começa com duas? Até você criar o hábito e ir. Então assim... Criar esse ato de se questionar. Por que eu não estou fazendo o que eu deveria fazer? Tá difícil? Tá ruim? Não é importante pra mim? Se questione sempre. Mas voltando pro porquê principal, é entender o porquê que você precisa fazer isso. Que você se propôs. Né? O segundo passo é já dar ali a data. Quando? Quando? Bota a meta. Tá? Quando eu vou fazer? Segunda, quarta e sexta. Tal horas eu vou parar pra fazer isso. O que que a gente... Onde a gente mais erra nisso, Elton? Eu vejo as pessoas, eu trabalho muito com isso, clientes e tudo mais, eu vejo as pessoas deixando pra depois no seguinte ponto. Quando eu tiver tempo, eu faço. Só que ninguém nunca tem tempo pra nada, tá todo mundo reclamando de tempo. Então assim, se você não quer procrastinar uma tarefa, alguma coisa que você se propôs. Se você não quer procrastinar porque é importante. Se é importante, você precisa criar um momento na tua rotina, no teu dia, no teu mês, na tua semana pra fazer o que precisa ser feito. Então, quando? Quando? Quando que eu vou fazer? Aí eu preciso arrumar um guarda-roupa, tá? Quando? Domingo? Sábado? Entende? E depois, o que eu vou fazer, né? O terceiro passo. O que que eu vou fazer? Daí é o que eu falo a importância de... Eu sempre comparo o meu trabalho a um guarda-roupas, né? É... Às vezes a gente fala, ah, nossa, a mulher vai entender. As meninas que estão aqui vão entender. A gente pega o guarda-roupa inteiro e joga no chão. Aí a hora que tá tudo no chão, a gente desespera porque, meu Deus do céu, e agora eu vou ter que guardar isso tudo de volta. Vai dar muito tempo aquele negócio. Então, o que que eu sempre falo? Ao invés de jogar para eu guardar a roupa no chão, jogar a tua vida no chão, ou querer fazer uma mudança muito brusca, vamos por partes. Segunda, eu vou organizar as gavetas. Terce, eu vou organizar os sapatos. E assim, tô dando o exemplo do guarda-roupa, mas pode ser com saúde. Entende? Vou começar essa semana... Eu não como nada saudável. É arroz, feijão, batata e uma pele. Essa semana eu vou incluir um pouquinho de salada. Beleza? A primeira semana faz isso. Na segunda semana, inclui legume. Na outra semana, tira alguma coisa, diminui alguma coisa. Então, a gente... Eu acho que... Eu acho não. O ser humano, ele é muito imediatista, né? A gente... Ao mesmo tempo que a gente quer tudo para ontem, a gente também quer fazer do nada. Nossa, eu não faço exercício, mas do nada eu já quero levantar um peso muito pesado. Já quero sair correndo sete dias da semana, cinco quilômetros. Então, assim, o pulo do gato é entender que... Cara, não dá. Você vai ter que começar aos poucos, é um passinho todo dia, para conseguir sustentar aquela mudança que você quer. É igual dieta restritiva. Quando você vai e tira do nada... Nossa, agora eu vou fazer, sei lá... E sem profissional nenhum, né? Por minha conta, eu vou tirar todos os carboidratos. Aí, desmaia e não sabe por quê. Entende? É meio que assim. Depois que eu comecei a entender isso, que é por partes, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter constância naquilo que a gente faz, tudo começa a ficar mais claro. Tudo começa a ficar mais claro. Muito, muito, muito verdade, tudo que você disse. Eu tenho muitos amigos que falam comigo, ah, eu queria começar a correr, mas eu não consigo correr nem cinco quilômetros. Eu falo, cara, eu fui correr cinco quilômetros depois de seis meses que eu comecei a treinar, entendeu? Cinco quilômetros bem, direto, assim. A pessoa fala comigo, eu quero começar, mas não consigo nem cinco. Vai estar doido. Começo de um pote no outro, depois vai para dois, e assim por diante, né? É o que você disse, é o imediatismo, né? Ah, eu quero correr, mas... Por exemplo, hoje eu corro cinco quilômetros a vinte minutos, por exemplo. É um tempo bacana para um amador. Aí o cara corre, assim, a quarenta e fala, ah, mas eu não consigo correr igual a você. Mas não vai conseguir mesmo, tem... Apesar de pouco tempo, eu treino todo dia, eu tenho acompanhamento. É o que você disse, é foco, né? Vamos devagar. Corre de um pote no outro uma semana, caminha dois, depois aumenta, corre dois potes, caminha um, e assim por diante. É assim que se começa a correr, né? Ninguém corre uma maratona acordando amanhã de manhã. É impossível. Não, e é o nosso erro, até com outras coisas. Vamos ampliar o nosso papo aqui. Quando a gente olha para uma pessoa que está lá... A gente que trabalha com Instagram, por exemplo. Você olha para uma pessoa, nossa, ela está com duzentos mil seguidores, está super famosa, vendendo muito e tal. Aí a pessoa que está lá com, sei lá, quinhentos, está começando agora. Ah, não, olha aí, eu não consigo, eu não consigo. Porque a fulana consegue muito e eu não consigo. Ou se alguém, como é que fala? Ou se alguém está ganhando muito dinheiro, abriu uma loja, começou um negócio. A gente sempre tende, eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Porque às vezes a gente pensa assim, de olhar para o outro e falar. Nossa, mas olha lá, para ele é fácil. E aí na primeira semana você não consegue o mesmo resultado que a outra pessoa. A gente desanima, mas não é assim. A gente precisa olhar para a história por trás daquilo. Como que o Elton conseguiu chegar nos cinco quilômetros em vinte minutos? Ah, foi treinando seis meses. Ele começou aos poucos. Ah, bom, então vamos usar como inspiração. Começar a fazer esse passo a passo. Ao invés de ir lá, tentar correr cinco, não conseguir correr nada. E achar que já não é capaz. Pessoal, volta para casa, correr um minuto, volta triste. Fala, nossa, meu ar acabou, meu fôlego, minha canela doeu e tudo mais. Mas vai doer mesmo. Até hoje dói, viu gente? Não se iludam. Não muda. Não muda, não. A questão é que você sempre vai querer buscar mais, né? Tem isso também do ser humano, né? Você nunca vai querer parar ali nos vinte, por exemplo. Nos cinco, pelo menos eu não, né? Eu tenho sonho aí de ser ultra, correr sem cá um dia. Então, você nunca vai querer parar, sabe? Então, depois que te pica o teu objetivo, literalmente, a tendência é você buscar cada dia mais. Não, e ainda bem, né? Ainda bem, senão você fica estacionado. Aí entra a zona de conforto, porque eu acho que a gente só cresce quando a gente sai da zona de conforto. Não adianta falar que cresce na zona de conforto, naquela zoninha de segurança ali que a gente sabe fazer de cor tudo que faz, que a gente não cresce. Eu sou super a favor da gente se desafiar a todo momento, a todo instante. Eu tento fazer isso pelo menos uma vez por semana, fazer uma coisa diferente que eu nunca fiz. Eu nunca tinha dado aula online. O máximo que eu tinha tido contato com pessoas, assim, de falar era na empresa que eu trabalhava. Em uma reunião ou outra, ou quando eu precisava apresentar alguma coisa. Isso aí eu tirava de letra. Mas o dia que eu fui, não sei se tem as meninas aqui que fizeram elas. Mas o dia que eu fui dar minha primeira aula, Gente, eu suava, nossa, foi assim, foi uma experiência meio que desafiadora. Mas na segunda eu já estava lá, já peguei o negócio, a desenvoltura e fui. É assim, é para tudo. A gente precisa entender que o primeiro passo é o mais difícil, né? O primeiro passo é o mais desafiador. Quando você decide, você toma a decisão de se desafiar. E depois, só lá beira abaixo. Não tem erro, não. A gente precisa aceitar que tem que passar por isso. E é isso. Eu sempre falo, simplifica as coisas. O ser humano complica muito, sabe? Eu acho que a gente tenta achar receita mágica. A gente tenta achar tudo muito mais fácil para a gente não sair da zona de conforto. Não ter esse impacto, sabe? E, infelizmente, tudo que faz a gente crescer, tudo que faz a gente desenvolver, existe um impacto. Sempre dou o exemplo da borboleta, né? Como é que fala? A larvinha passa por todo aquele processo no casule e tudo mais. E se ela não faz aquela força interna para abrir as asas e tirar o casulo dela, ela não vai ser borboleta. Então, o ovo com o pintinho é a mesma coisa. Vai ser só um ovo. Se ele ficar lá dentro, não tem vida. Então, eu acho que a gente precisava ser mais apaixonado em movimento, sabe? Apaixonado em querer crescer, em querer se desenvolver. Eu brinco. Eu falo que eu brinco, não. É verdade. Mas eu falo meio que na brincadeira que minha missão é essa. É despertar nas pessoas essa ambição de querer sempre mais. E eu não estou falando só de financeiro, profissional. Não, estou falando como pessoa, sabe? De se desafiar, sei lá, tocar um instrumento, fazer uma coisa diferente. Por mim, Elton. Todo mundo, todos os meus amigos, que eu acho super interessante, viriam aqui para o Instagram contar um pouquinho do que eles sabem, do que eles falam. Não profissionalmente, sabe? Só para dividir. Que eu acho que é um desafio também. Mas é isso, vai de cada pessoa, vai de cada objetivo. Mas eu acho que a gente tem que se desafiar todo santo dia. E aí que a gente cresce. Todo mundo tem uma história para agregar, né? Ninguém. E às vezes eu fico observando, assim, as pessoas na rua, que é em momento de você estar viajando, assim. Você fala, o que será que tem atrás daquele cara, né? O que será que tem atrás daquela mulher? E às vezes, independente da classe social, do nível de conhecimento, do nível de escolaridade, tem uma história muito bacana que poderia acrescentar para todo mundo, né? Muito. Eu acho. Por mim, isso aqui ficava liberado sem ser profissional. Todo mundo ia usar para se desenvolver. Para se desenvolver, não. Para compartilhar no desenvolvimento da outra pessoa, né? Sempre. A gente acaba que uma pessoa que você toca e dá exemplo, sei lá, na modéstia à parte, você já ganhou muita coisa, né? Já ganhou um tijolinho no céu. Ah, eu sempre falo isso. Enquanto eu estiver falando e tiver uma pessoa me ouvindo e estiver, como é que fala, agregando na vida dela, virando alguma chave, mudando algum pensamento, eu vou estar aqui e vou estar falando. Tá lindo. O Silvio perguntou, comentou aí com a gente que ele vai se aposentar. Já passou bastante os comentários, né? Aí está perguntando, que é até um dos tops que a gente colocou, como que é um planejamento assim, por onde a gente começar, sabe? O que a gente deve fazer, assim, para um start? Tanto para a vida, para a atividade, tipo, ele vai começar uma nova vida de aposentado, sabe? Existe, assim, alguma dica que dê para a gente assimilar nesse contexto macro? Como que a gente começar alguma coisa, sabe? Então, Elton, eu sempre falo, respondendo para o Silvio também, eu sempre falo que a gente precisa primeiro analisar qual que é o meu momento atual, né? O que eu estou fazendo agora? O que está me incomodando? O que na minha vida hoje eu sinto que eu preciso mudar? Eu preciso, de alguma forma, desenvolver? E a partir dessa autoanálise, né? Sobre a vida, de forma geral, a gente faz até uma ferramenta, não sei se vocês conhecem aí, ela chama Roda da Vida. Eu faço sempre com as minhas clientes, eu sempre posto também resultados de quando chegou e de quando saiu do processo e tudo mais. Aí todo mundo fica, nossa, que legal! Mas é isso, é essa autoanálise dos pilares da vida, né? Familiar, financeiro, saúde, profissional e tudo mais, a gente faz essa autoanálise como eu estou hoje e depois visualiza como eu quero estar. Daí você pode, para facilitar, você pode meio que fragmentar aí. Como eu quero estar daqui cinco anos, três anos, um ano, seis meses? E visualizando isso, né? Tendo essa visão de futuro, de como secretar, é onde a gente começa a fazer o planejamento. Tá? Se daqui a cinco anos eu quero estar, sei lá, quero fazer uma transição de carreira, eu quero abrir um negócio ou eu quero comprar, no caso dele, eu não sei qual que é o planejamento dele, mas estou aqui cocriando. Comprar um sítio, ficar tranquilo lá. Ah, então, o que eu posso fazer a partir de hoje, para que daqui cinco anos eu consiga chegar no meu objetivo. Então, o planejamento, ele parte dessas duas bases aí, como eu estou e como eu quero estar. E depois a gente vem desenhando por partes esse passo a passo do que fazer para alcançar aquilo que a gente quer. Sim, e para a gente não se arrepender de não ter começado hoje, né? Que é o nosso título. Exatamente. Sempre rola esse pensamento, né? De, nossa, eu tive... Quando eu contei no início aqui, que eu, com 28 anos, eu me olhei, eu vi, eu ficava pensando, nossa, se eu tivesse feito com 20, se eu tivesse feito com 22, é óbvio. Eu ouro e respeito a minha história. Eu sei que tudo que eu passei faz parte da construção da mulher que eu sou hoje, da profissional que eu sou hoje, dos meus resultados. Mas não tem como a gente negar que, se pudesse, a gente recomeçaria sim. A gente recomeçaria, não. A gente começaria antes, a gente faria, né? Com certeza, sempre temos esse pensamento, né? Do emagrecimento também, do exercício físico, tudo eu penso. De começar a ler, de tudo a gente quer ter começado antes, né? É incrível isso. A gente fica pensando muito, tipo assim, no tempo. Será que eu vou perder tempo, alguma coisa do tipo? Sendo que ali, na hora de pensar e não decidir, você já está perdendo tempo. A gente fica preocupado em perder tempo, mas já está perdendo tempo. Pensando em perder tempo. Meio estranho de falar, mas é isso. E dá aquela coisa. Você falou de dieta, alimentação, a gente sempre faz, né? Pesou em um dia. Ah, nossa, esquece a balança. Daí chega lá, depois de uma semana, comeu a vida. Aí vai pesar de novo. Ah, meu Deus, por que que eu comi? Por que que eu não fiz exercício? É sempre assim. A gente toma decisões imediatas, né? Opta pelo prazer momentâneo. Tanto da comida, quanto de, sei lá, de compra financeira e tudo mais. E depois arrepende. Fala, cara, por que que eu fiz isso? Devia ter feito diferente. Renata está colaborando com a gente. É, pode falar aí. Ela virou uma chavinha, agora tem vontade de desenvolver, de ler, né? Que vê um futuro legal. Muito bacana. Obrigado, Renata. Renatinha é uma das nossas também. A leitura desenvolve muito também, né, Monique? Eu já vou emendar. Ah, gente, a gente combinou de falar um pouquinho dos livros, né? Você sempre indica lá alguns livros. Olha aqui, olha aqui que eu separei. Falei, já vou até deixar alguns aqui pra mostrar a capa, porque eu sou bem visual. Ah, não, excelente. Pode ficar à vontade. Livro, livro é uma coisa que abre a mente e nunca mais ela volta ao seu tamanho natural, né? Eu já diria o poeta. É, eu adoro ler, sempre gostei. E eu acho que não precisa ser só livro de desenvolvimento, comportamento e tudo mais. Eu acho que qualquer tipo de leitura, ela agrega de alguma forma, né? Na criatividade, no vocabulário, como é que fala? Memória e tudo mais. Eu amo ler, eu sou super suspeita, porque é um hábito que eu sempre tive, sempre gostei. Gosto muito, leio bastante. E não ficaria sem. Eu sempre brinco com a minha mãe. Se eu fizer alguma coisa que for presa, você leva todos os meus livros lá. O pessoal pede pra levar cigarro, né? Eu não, não me deixa sem meus livros. Indica aí alguns pra galera, então, papel e caneta na mão. Como eu sempre digo, né? A live, ela é eterna. Então, pra quem vai ver depois também, eu subo no Spotify, o áudio, subo no YouTube. Olha, que bacana! No Google Cast, no Apple Cast. Nós vamos estar aí espalhado pro mundo inteiro eternamente. Então, depois também a galera pode... E é sempre atemporal, né? Livro não tem momento, né? Geralmente. Você pode ler qualquer momento da vida que ele vai fazer sentido. É, mas vamos lá. Deixa eu começar aqui, ó. Até a Renatinha já falou. Esse é o meu preferido. Assim, as pessoas às vezes têm um preconceito com esse livro. Porque ele pegou bem uma fama de falar pro pessoal acordar às 5 da manhã, né? Sempre. Eu falei pra você um dia que eu tava lendo, mas não tava gostando. Depois acabou que eu terminei gostando. Então, mas na realidade, o milagre da manhã, ele fala muito... Ele quer trazer pra gente a percepção de se preparar, né? Pro dia que vai acontecer. E não que você tenha que acordar às 5 horas da manhã. Mas é legal, ideal, que você tire aí 30 minutos, uma hora por dia, antes de começar o seu dia. Pra se planejar, pra meditar, pra rezar, pra ter um momentinho seu com você mesma, né? E como é que fala? Ter um tempo de desenvolvimento pessoal mesmo. Leitura, planejamento, organização de... mental. É que em nenhum momento o autor fala pra acordar naquele horário, né? Ele acorda, né? O pessoal interpreta de uma forma muito didática, digamos assim. Ele tá falando pra você ter o seu tempo. É só isso, né? Dando um spoilerzão aí pra galera. É, mas na verdade, o que que pegou? Eu acho que quando esse livro chegou aqui no Brasil, como a gente já tem uma cultura, né? De iniciar os trabalhos às 8 e tudo mais. Eu acho que houve a necessidade de algumas pessoas de acordarem assim pra conseguir cumprir com o milagre do manhã. Daí foi onde a notícia espalhou. Acho que tem até o clube, né? O clube da 5, que todo mundo acorda assim. Mas, ó, vou deixar aqui uma experiência pessoal minha, de verdade. Eu sempre fui muito preguiçosa. Eu sempre preferi dormir a qualquer coisa na vida. E eu era aquela pessoa que chegava atrasada no trabalho porque eu queria dormir. Então, o despertador tocava, dava sonego, aquela coisa, chegava 10 minutos, todo dia atrasada. Porque eu acordava atrasada e tudo mais. E esse livro foi o que me fez, né? Adquirir esse hábito de me preparar pro dia. E é aquela coisa. O livro fala mil e uma coisas pra você fazer antes. Mas eu sempre sou a favor de pegar aquilo que faz sentido pra gente e começar a fazer. Então, se você quer meditar, medita. Se você quer se planejar, planeje. Se você quer rezar e, sei lá, correr, fazer exercício, faça. O ideal é que você tire esse... Eu acho que a ideia geral do livro é que você tire esse momento pro teu desenvolvimento pessoal. Independente do que você achar que é um desenvolvimento pessoal. Acho que é isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você prioriza a si mesmo, você tá priorizando todo o restante, né? Todo o resto, digamos assim. Então, eu acho que é um resumo, assim, do que o livro quer dizer, né? De tudo que a gente tá falando aqui, quer dizer também, né? Aquela história, ah, não tenho tempo. Você focando em si mesmo, você terá tempo e disponibilidade pra todas as outras coisas. Isso é inevitável e é colheita certa, digamos assim. E a gente precisa também, né, autotar bem com a gente pra gente poder oferecer o nosso melhor pro outro. Não adianta nada a gente priorizar todo mundo, priorizar, né, como é que fala? Cumprir com essa expectativa de todo mundo e não preocupar com a nossa. Porque aí, o que você tá dando pro outro? Se o teu tanque não tá cheio, do que você tá abastecendo o outro? Então, é meio que assim. A gente acha que é perder tempo, cuidar da gente. Mas, na realidade, a gente precisa entender que é cuidando da gente que a gente também vai cuidar melhor do outro. Você vai ter saúde, mental, física. Você vai poder agregar muito mais na vida do outro quando você cuida da tua. Com certeza. Tem mais algum livro? Tem. Esse aqui, ó, é um livro muito legal também. Eu acho que deve estar aparecendo ao contrário lá pra eles, não sei. Mas é A Coragem do Ser Perfeito. Qual que é o título? Oi? O título é A Coragem do Ser Perfeito. Isso, da Brené Brown. Tem até um... Como é que fala? É uma palestra dela no Netflix. Só procurar por Brené Brown que vai aparecer aqui. Escreve assim. Super legal. E nesse livro, ela fala bastante de vulnerabilidade. O quanto a gente ganha de ser vulnerável, de mostrar que a gente não sabe, que a gente precisa aprender, mostrar as nossas fragilidades, né? Porque a gente acaba conectando com outras pessoas. Tá todo mundo achando que todo mundo é perfeito, que todo mundo consegue, que todo mundo tá pleno. Mas na realidade, todo mundo tem uma historinha ali pra contar de alguma coisa desse tipo, né? A gente mesmo tá aqui, botando a nossa cara no Instagram, falando pra um tanto de gente. Antes eu tinha mais, mas não sei se você passou por isso, mas aquele medo de julgamento, medo do que vão falar, medo de se estão falando certo, se estão falando errado. Sei lá, a gente, no começo, né? A gente fica muito vulnerável. Eu acho que dividir as nossas vulnerabilidades, a gente incentiva o outro a se desafiar também, a passar por aquilo e se desenvolver e crescer. Esse livro é sensacional. Leiam. Humaniza mais o processo, né? Oi, não entendi o que você disse. Você humaniza mais o processo, né? É igual correr 30km no final de semana, eu sempre brinco, né? Tem um amigo meu, o Eduardo Rocha, do canal Sprint Final, ele brinca, né? Quem vê tempo médio não viu o que foi o treino ao longo, né? Então, não acredita só que foi tudo lindo, que filmei sorrindo lá no final, não, que o bicho pegou durante. O caminho é sempre árduo. É assim, a gente só vê, como é que fala, os stories no Instagram, né? As fotinhas, mas a gente não sabe de metade do que a pessoa passou. O Jairo quer uma caneca minha, eu vou mandar, Jairo. Pode falar, Monique, tem mais algum aí? Tem, eu queria mostrar também esse daqui, ó, o poder do hábito. Não sei se vocês já leram, ele é, já vou, como é que fala? Já falo, ele é maiorzinho, mas ele fala muito sobre tudo isso que a gente falou, sobre procrastinação, sobre constância, sobre foco. Ele explica muito, assim, muito claro como que o nosso cérebro funciona pra gente conseguir incluir um hábito, pra gente conseguir burlar o nosso sistema, né? A procrastinação, criar novas estratégias pro nosso funcionamento, pro nosso comportamento. Ele é muito interessante também. Show, muito bom. Esse eu ainda não li, não. Vou colocar aqui na minha lista também. Então, leia, você vai gostar. Você tem que eu imprimir? Eu sou bem sincera, tá? De início, a gente vai meio que arrastando, assim, o livro, porque ele usa... Fala muita técnica, sabe? Termos técnicos, pesquisas. Mas chega uma hora que ele começa a te envolver, de uma certa forma, com estudos de comportamento, sabe? Você fala, gente... Aqui nesse livro, fala muito de uma... Qual que era a loja mesmo? Faz tempo que eu li, não vou lembrar. Mas, tipo, assim, Walmart. Como que eles mandam um e-mail pra pessoa, fala sobre comportamento, como que eles fisgam as pessoas por hábitos. Quando você vai lá, você compra certa coisa e o sistema já pega, já começa a mandar, né? Por exemplo, a mulher tá grávida, comprou fralda pra ser recém-nascido. Ele já faz o cálculo dele ali, depois de três meses, já começa a mandar uma fralda maior, depois começa a oferecer chupeta, mamadeira. Isso tudo baseado em comportamento. Daí ele fala sobre isso pra entrar na questão do hábito, de como... Como é que fala? A Nicole disse que é o Starbucks. É o Starbucks? Tem alguma história do Starbucks também. Agora, acabei de lembrar de pasta de dente. Foi uma coisa que eu aprendi aqui. Aquela informação desnecessária, mas que vocês vão achar legal também. Aqui fala que a pasta de dente não tem necessidade de ter gosto. Mas, quando eles começaram a vender e a pasta, na realidade, não tinha gosto. E não, como é que fala? Não fazia espuma lá, sei lá, em 1900 e bola. As pessoas não tinham esse hábito de escovar o dente diariamente. Então, eles pensaram como que eu posso fazer, uma das empresas pensaram como que eu posso fazer pra incluir esse hábito na vida das pessoas. Aí, começou a fazer o creme dental com espuma e com... Como é que fala? Com gostinho de menta, de hortelã. Daí, o que as pessoas faziam? Elas escovavam o dente, sentiam aquele frescor. E faziam porque era gostoso e não porque era necessidade, entende? É muito legal, tem muita coisa desse tipo. Aí, eu comecei a me envolver no livro. Mas, no mais, no comecinho, é meio que... Sabe aquela série que você vai empurrando? Então, mas vale a pena começar e terminar. Legal. Teve um comentário grande, eu vou até dar atenção. Ah, é o Leandro, meu caro Leandro, meu amigo. Sempre foi obeso, muito cobrado, de uma forma violenta. Sumiu aqui, eu vou voltar. E, sobre isso, pela minha família, inclusive, fez bariátrica, engordou grande parte do peso. A gente troca muita ideia sobre isso. E sempre fugiu e viveu, assim, da rotina dele, né? Ele tá falando, assim, como lidar com isso? O tempo passa, infelizmente, né? Nós temos aí 10 minutos, tá? Ótimo o papo. Você conseguir sintetizar o Leandro e pra gente finalizar com mais uma dica. E o CVD ser o peixe também, que é importante, né? Precisamos pagar as contas. Não, tranquilo. Vamos tentar aqui. Como que ele chama mesmo? Porque eu tô vendo aqui... Leandro. Que é Ron e Leandro, certo. Leandro, eu acho que nesse caso aí, eu até vou ter responsabilidade. Acho que você precisaria de um acompanhamento com uma psicóloga, só pra você conseguir lidar com o passado. Como eu falei no início. Porque é uma coisa que acaba machucando a gente. A gente precisa pontuar algumas coisinhas. Entende? Mas como mentora, como coach, o que eu falaria pra você hoje? Entende o teu momento hoje. O que você quer, né? O que você visualiza do teu futuro? Como que você quer ser? E começa a incluir coisinhas pequenas na tua rotina pra que você... Como é que fala? Não seria nem a palavra lidar. Pra que você melhore esse sentimento. Eu sempre falo, parece ser uma coisa boba. Uma coisa... Eu pensava até que era muito boba essa questão de reprogramação mental. De falar coisas positivas sobre a gente. Sobre a nossa situação. Isso é uma coisa que ajuda muito a lidar com situações difíceis. Então, se eu pudesse te falar um conselho na realidade aqui. Porque eu acho que não é... Isso que você tá me falando não faz muita parte do meu trabalho. Porque se eu falar pra você... Não, Leandro. Bora. Vamos fazer alguma coisa. Vamos agir. Que não sei o quê. Eu posso estar sendo... Tentando forçar uma situação que você ainda não lidou. Então, se eu pudesse te dar um conselho pra começar a mudar a tua realidade. A... Como é que fala? Incluir coisas gostosas, né? Em relação a tua família. Mudar o teu pensamento. Eu faria isso. De manhã, eu começaria a refletir. A mudar. A enxergar coisas positivas. O auto-perdão também. Porque muitas vezes a gente se cobra. Não é só o outro, né? Puxar aquela questão de auto-responsabilidade pra gente. O que que eu faço com essa situação? O que que eu... Como é que fala? Como que eu enxergo isso hoje? Eu consegui perdoar esse momento? E perdoar não é só esquecer tudo que foi feito. Mas a realidade é entender que aquilo passou. E que você mesmo quer buscar uma nova história. Uma nova forma de olhar pra isso. Eu treinaria o meu olhar sobre isso. E entenderia que eu acho que todo dia é um momento pra gente recomeçar. É um momento pra gente querer mais. Parece ser meio estranho, né? Porque... Vamos falar sobre egoísmo. Às vezes a gente... Algumas atitudes que a gente tem, a gente mira muito no egoísmo. Acha que é... Nossa, mas eu vou pensar em mim? Mas é como a gente falou. Agora, pô. É cuidando da gente. Do nosso pensamento. Que a gente também libera os outros. Libera pros outros a nossa melhor energia, né? Então, eu faria isso que eu tô te falando. Começaria a ter um novo olhar sobre a situação, sobre as pessoas. E treinaria isso todos os dias. Pra mim, né? Pra você mesmo. E pra que você possa, a partir de agora, liberar disso. E fazer o teu novo... Tua nova vida. Tua nova percepção de vida. Ter mais visão desse futuro. Que você quer pra ser. Porque se a gente também... Isso vai servir pra todo mundo, gente. Se a gente também é... Como é que fala? Fica... Que é uma coisa diferente. Mas fica muito apegado ao passado. A nossa vida não vai pra frente, né? Então, a gente precisa ter essa... A gente precisa respeitar, perdoar, olhar pra frente e continuar agindo, olhando pra frente e não pra trás. Mas se eu fosse você de verdade, não tenha o preconceito de procurar profissionais, gente, em relação a isso. Porque, assim... A terapia mudou a minha vida. Eu consegui enxergar muitas coisas fazendo terapia. De, tipo, assim... Até de me enxergar como vítima. De me enxergar como... Nossa, meu Deus. Tudo dá certo pra todo mundo. Todo mundo é ruim. Menos eu e não sei o quê. Então, assim... A gente precisa cuidar da gente. Da nossa cabecinha. Do nosso coração. Porque é o nosso maior tesouro. Eu acho que vida é um presente diário que Deus dá pra gente, sabe? E se a gente não cuidar disso... Se a gente não cuidar da gente. Quem vai cuidar? O outro não vai ter essa percepção de prioridade. E é a gente que tem que fazer. Muito bom. Muito obrigado pela aula, senhorita mentora. Obrigada a você, El. Tô muito feliz de estar aqui. De ter falado um pouquinho com todo mundo. Foi muito especial. Eu acho que foi a primeira live, assim, de fora. Que eu fiz com... Porque a gente sempre faz o mesmo ramo, né? Dentro do mesmo nicho, né? Né? Mas pode me convidar mais vezes. Fiquei muito feliz. Ah, também. Acredito que todo mundo tenha gostado. A participação aí foi legal. Só pontuando dois comentários que passou. A Solange, que é uma amiga minha, ela disse que você fala com muita firmeza. Isso é muito legal. E o Silvio disse que iniciou terapia. E tá gostando muito também. Que mudou a vida dele. Obrigada, Solange. Obrigada mesmo. Quando as pessoas falam assim, eu sinto a resposta. Nossa, olha de novo. Agora é o lanche. Mas quando as pessoas falam assim, eu sinto que é uma resposta. Porque quando eu escolho... Olha como que o movimento, ele é mágico. Quando a gente se movimenta, quando a gente escolhe, quando a gente define alguma coisa e dá, né? A vida da raça por aquilo, sempre vem essas respostas. Esses anjinhos falando, ô, continua. Solange, muito obrigada. Você não sabe como você fez diferença pra mim hoje. Legal demais. Monique, fala aí onde o pessoal te encontra. Um pouquinho do Efeito Elas. A gente tem três minutinhos. Dá tempo de você falar, vender seu peixe aí. Mais uma vez, agradeço, tá? Depois a gente se fala aí por direct. Vou deixar o contato também da Monique aí na descrição do GTV. Pode ficar tranquilo pra quem não conseguiu pegar aí o Instagram dela. Vai ficar tudo descritinho, bonito lá. Mas queria que você falasse onde o pessoal pode te encontrar. Então, gente, eu faço um trabalho muito legal com mulheres, né? A gente foca em mulheres lá no Efeito Elas. É arrobaefeito.elas. E lá a gente tá ajudando muitas mulheres a despertarem pra uma vida mais realizada, né? Aí lá tem vários. A gente ajuda com autoconhecimento, tem o Método Elas. Tem o Programa 21 Dias, que é mais pra disciplina e foco. O Método Elas é mais pra autoconhecimento. E agora a gente vai lançar um em novembro, que vai ser Metas. É o nosso queridinho desse ano, porque a gente viu muita necessidade nas meninas de colocar em prática aquilo que planejava. Então, a gente pegou toda a metodologia que a gente faz, o que a gente aplica na gente. E a gente montou esse workshop. Vai ser super, assim... Primeiro, que a gente prezou acessível, né? Um produto bem acessível pra todo mundo. E com conteúdo, assim, muito grande. Porque a nossa intenção é espalhar essa realização que a gente teve esse ano pra todo mundo levar isso pra mais mulheres, né? No caso do Efeito Elas. Mas homens, não fiquem tristes, porque eu também faço a parte individual, que aí fica no meu perfil, né? Que é o Moô C. Silva, que o Elton vai marcar aí. E, assim, adoro bater um papo, sou super comunicativa. Então, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, pode me chamar no direct, que eu adoro ajudar as pessoas. Acho que isso tá no meu sangue e eu gosto muito. Então, fiquem à vontade. Excepcional. Como eu disse, galera, a live tá no YouTube, tá no Spotify, tá nas plataformas aí no Google Cast, no Apple Cast e tudo mais. Agradeço a Monique. Um forte abraço aí pra todos que estiveram conosco, tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada às pessoas. Muito obrigado, Monique. Ótima noite. Beijo, obrigada. Tchau. Beijo. Até mais, galera. Tchau. Tchau.